A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações da Brigada Militar, na manhã desta terça-feira um furgão da Souza Cruz teve sua carga de cigarros roubada no interior de Sentinela do Sul. Conforme o relato do motorista, a Brigada Militar, ele teria atendido o seu primeiro cliente em uma estrada no interior do município, que dá acesso ao município de Serro Grande do Sul. Logo após sair do comércio, ele foi abordado por dois homens encapuzados em um Focus branco, próximo à localidade das Pitas. Segundo o motorista, essa foi sua primeira viagem para a região. Após a abordagem dos bandidos, o homem foi imobilizado e os homens transferiram toda a carga para o carro e depois fugiram. O motorista não conseguiu identificar a placa do veículo. A Brigada Militar faz buscas na região. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto